Ao lado de Alexandre de Moraes, o ministro Edson Fachin defendeu o Tribunal Superior Eleitoral e fez críticas indiretas ao presidente Jair Bolsonaro e às Forças Armadas. Segundo o magistrado, quem tem o poder de mandar na eleição é o TSE. Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Mas, logo, diálogo sim, como disse, colaboração sim, como eu disse. Mas, na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral. Fachin seguiu o mesmo entendimento de Moraes e, para ele, quem duvida da lisura do processo, atenta contra a Constituição. No Brasil de hoje, quem duvida, quem põe em dúvida o processo eleitoral é porque não confia na democracia. Sem citar diretamente o presidente Jair Bolsonaro, o ministro também declarou que quem fala em fazer auditoria no processo eleitoral, se coloca em uma posição que é a de arrombar portas abertas. Ignorando a participação em sugestões dos militares, ele ainda disse que a auditoria já está acontecendo. Basta que se queira acompanhar e ter boa fé. Por fim, Edson Fachin declarou que não manda recados a qualquer um dos poderes. Nosso primeiro destaque desta quinta-feira, a gente vai direto à Brasília, análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. É, é o famoso elefante branco. É assim a justiça eleitoral no Brasil. Grande, balofa, inchada, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Seja bem-vindo, Paulo. Muito boa noite. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. E boa noite a você, que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, quem anda por Brasília e vê o prédio do Tribunal Superior Eleitoral fica assustado. É maior do que o Palácio do Planalto, quase igual ao do Congresso Nacional, que tem 513 deputados e 81 senadores, e maior do que o Supremo Tribunal Federal. É um monumento, cheio de gentes, com gabinetes enormes e empoderados ministros, vice-ministros e assessores. Esse tribunal, ele organiza, planeja, legisla, legisla sim. Decisões sobre consultas e atos e normas do Tribunal Superior Eleitoral são leis, ou seja, ele legisla ainda que no vácuo, nos meandros, onde o Congresso Nacional não legislou. Aí depois organiza as eleições, paga as eleições e depois fiscaliza e finalmente vai julgar as eleições. É assim o Tribunal Superior Eleitoral, mostrando que existe em poucos países. Falando assim, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele aponta que tem um lado, e isso não é justo, isso não é certo. O Tribunal Superior Eleitoral faz parte da justiça e é uma instituição importante sim. Agora, quando se discute sobre os integrantes atuais e decisões atuais do TSE, não se questiona o Supremo, a justiça e a justiça eleitoral. Quando se fala das urnas eletrônicas, não se fala de ministros. A urna eletrônica não foi eleita e, muito menos, nomeada e aprovada em Congresso nenhum para ser parte integrante do Supremo ou do TSE. A urna eletrônica é um meio. Pode, sim, ser criticada. Pode, sim, inclusive, ser retirada dessa história sem prejuízo à democracia e ao pleito. Portanto, criticar as urnas eletrônicas não é criticar a justiça eleitoral, muito menos criticar o Supremo e ainda nem um pouquinho aos ministros do Supremo e o Tribunal Federal. É um assunto polêmico, desde o seu nascedor. As últimas pesquisas indicam que quase 30% dos eleitores não acreditam nas urnas eletrônicas. Hoje eu tive uma conversa muito demorada com o deputado Celso Russomano. Ele tem um projeto, está com um projeto em andamento na Câmara dos Deputados, que em vez de ficar discutindo essa história aí, se a urna é eletrônica, é viável, não é viável, se ela pode ser fraudada ou não. Eu acredito que não pode ser fraudada, mas isso é um debate menor. O grande debate está na Constituição, que garante o voto palpável, o voto que pode ser contado publicamente. O voto é secreto, mas contar o voto tem que ser o escrutínio público, segundo a Constituição. É aí que está o debate. Não é essa história da urna eletrônica. O sistema eletrônico se desenvolveu. Hoje transfere através de PIX bilhões. Pode, no futuro, substituir bancos em termos de transferência de recursos. As criptomoedas, nunca existindo em papel, estão aí no mundo inteiro e movimentam bilhões de dólares. Então, não é esse o debate. O debate é que a Constituição garante o escrutínio público, contagem pública. E é assim que deve ser. Então, mais uma vez, criticar as urnas eletrônicas não é criticar a justiça eleitoral ou o sistema eleitoral. Falando assim, o ministro Edson Fachin indica que o TSE tem uma posição política e isso é grave. Você, Guilherme Fiusa, que achou dessas falas de hoje, do ministro Edson Fachin, presidente do TSE. Fiusa, boa noite. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel. Bem-vindo, Paulo Figueiredo. Abraço ao mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Quem pode dar o exemplo, quem pode dar a baliza de segurança e idoneidade ao processo eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral. E, nesse momento, para ele fazer isso, bastaria um gesto muito simples. O Tribunal Superior Eleitoral criou uma comissão de transparência com diversas entidades e criou esta comissão para que ela, justamente, trabalhasse e ajudasse no processo. As Forças Armadas, que o ministro prefere vir com tiradas, volto a dizer, retórica não ajuda, idoneidade. Retórica, provocação, farpa, tirada, não ajuda a credibilidade do sistema. Então, as Forças Armadas estão nessa comissão ou isso foi alguma incorreção do processo? Então, se as Forças Armadas estão nesta comissão, nós sabemos que técnicos do INE e do ITA, que são instituições de excelência com reconhecimento internacional, levantaram dúvidas sobre questões de aprimoramento, de cuidados, de salvaguardas durante o processo. E isso foi apresentado no âmbito dessa comissão ao Tribunal Superior Eleitoral. Alguma falha até aí? Acho que não. Pois bem, isso foi apresentado, o tribunal não respondeu, demorou a responder, houve até uma dúvida no ar, o que estava acontecendo, e depois de algum tempo, sem justificativa, sem isso que eu estou dizendo, a preocupação em demonstrar de maneira, se for necessária, é excessiva até o cuidado, o critério e a lealdade aos parceiros. O TSE não fez isso, ele ficou mudo. E quando ele veio a público, por muita demanda, após muita demanda, ele veio dizer que as normas e os procedimentos do processo eleitoral já estavam definidas pelo TSE e ele era o único guardião delas. Evidentemente que os participantes dessa comissão de transparência ficaram, então, na dúvida sobre o que estavam eles fazendo ali, se era uma comissão para decorar o processo eleitoral, se era uma alegoria, o tribunal, o TSE, não deveria ter recebido nada. O TSE recebeu uma lista, um documento com diversas questões, sugestões, proposições ao processo, o TSE recebeu isso. Recebeu para dizer que não tem apreciação alguma a fazer. Então, esta mensagem do Tribunal Superior Eleitoral deixa em dúvida o eleitorado. Essa comissão serviu para quê? A atribuição de diversos participantes, como as Forças Armadas, serviu para quê se o tribunal não apreciará nada do que está ali e não discutirá nada sobre o sistema? Foi um jogo de cena? Então, uma instituição que faz jogo de cena não está cuidando da idoneidade do processo eleitoral. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé, Fiusa. Muito bem-vindo, querido Paulo Figueiredo. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, a gente até tenta levar os ministros aí do TSE, alguns ministros do STF a sério, mas eles pedem para ser piada, né? O trocadilho aí infame, hahaha, Fachin, as forças desarmadas é que comandam as eleições no Brasil. Olha, é de uma piada de mau gosto tão grande, esses juízes aí, muitos nem são juízes, né? Esses ministros ativistas, que eu vou refrescar a memória aqui do senhor Fachin. Já falei aqui várias vezes, nós vamos ler quantas vezes forem necessárias uma parte do relatório da Polícia Federal a convite do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, em 2016, onde a Polícia Federal disse o seguinte, não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Isso é um relatório da Polícia Federal a convite do TSE em 2016 para fazer, dar uma olhada, né, nas urnas, o que realmente, de fato, poderia estar acontecendo, o que poderia ser aprimorado, se nós corríamos o risco de alguma invasão, como houve uma invasão. E, no entanto, isso aqui, senhor Fachin, a Polícia Federal atestando que não é possível auditar isso aqui, é um atentado à democracia ou não? É só quando os cidadãos desconfiam. Simplesmente temos que fechar os olhos e acreditar num tribunal que é presidido por ministros que viraram políticos de oposição, ministros que abandonaram suas prerrogativas constitucionais e institucionais, de se aterem apenas a olhar, abrir a Constituição, olhar e aplicar as leis que ali estão escritas. E não ficar inventando, legislando, distorcendo, achando que podem presidir o Brasil, e não apenas um tribunal. Ele fala também, Vitor, é inacreditável, né, a audácia de falar e tentar tirar a legitimidade das Forças Armadas. Nós estamos falando de técnicos supergabaritados das Forças Armadas, que têm aí como principal função a segurança nacional, a segurança nacional das nossas fronteiras, a segurança nacional em relação a guerras cibernéticas, ataques cibernéticos. E aí vem o ministro Fachin, um ativista e garoto propaganda da ex-presidente Dilma, querendo tentar desmoralizar as Forças Armadas. Ele disse que a população civil escolhe os representantes. É verdade, senhor Fachin, e o senhor não foi escolhido por nenhum eleitor. O senhor não tem nenhum voto e não fala em nome do povo. O senhor não pode falar em nome do povo. Diz que quem impõe em dúvida as nossas eleições ataca a democracia. E o que os senhores fazem no Supremo Tribunal Federal é o quê? Rasgando a nossa Constituição. Simplesmente colocar goela abaixo tem que acompanhar e ter boa fé? Não, senhor ministro Fachin. Nós aprendemos a gostar de política. O senhor não recebeu nenhum voto. Nós podemos e vamos criticar, sim, o que nós quisermos. Seja o Supremo, seja os ministros, seja as urnas. Nós ainda estamos numa democracia e é assim que nós vamos manter o país. sobre uma bandeira democrática de uma república séria. Mesmo que os senhores tentam, e olha que tentam diariamente, levar o Brasil para longe do caminho da seriedade como uma nação próstera. E análise agora do Paulo Figueiredo, hoje com a gente aqui no Pingos. Bem-vindo mais uma vez, Figueiredo. Boa tarde aí pra você. Boa tarde, Vitor. Querida Ana, Zé, Fiuza. É sempre um desafio ingrato aqui substituir o mestre Augusto Nunes, o programa de opinião mais importante do Brasil. Mas deixa eu tentar fazer o meu melhor. Queria trazer aqui uma... Lembrar aqui aos nossos espectadores uma pesquisa do Datafolha. Eu peço perdão por trazer uma pesquisa do Datafolha. Mas foi uma pesquisa que mostrou que só 47% dos brasileiros confiam muito nas nossas urnas eletrônicas. 35% confiam pouco e 17% não confiam. Ou seja, 52%, a maioria do Brasil, não confiam ou confiam pouco nas urnas eletrônicas. E eu lembro aqui que são 52% do Datafolha. 52% do Datafolha, quando são assuntos, pautas conservadoras, deve ser uns 70% no mundo real. E aí eu pergunto, será que é todo mundo maluco? Será que está todo mundo atentando contra a Constituição? Será que todo mundo desconfia da democracia, como disse o Supremo Ministro Alexandre Moraes? Será que nós temos que confiar efetivamente no Tribunal Superior Eleitoral? Temos que confiar no Tribunal Superior Eleitoral? Olha, confiança é uma coisa que você conquista. E o Supremo Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, que tem entre os seus membros juízes, justices, ministros do Supremo Tribunal Federal, eu faço uma análise. O brasileiro, nós confiamos neles? Eles fazem um bom trabalho? Ou será que o Brasil compartilha, da minha opinião, de que esses ministros são incompetentes em quase tudo o que fazem? Alguém acha a justiça brasileira, principalmente o nosso Supremo Tribunal Federal, competente? Ou será que é um ralo de dinheiro, ineficiência e injustiça? Será que todos os dias não há agressões à nossa Constituição, com inúmeras decisões deles? Como nós falamos aqui com frequência, as mais recentes envolvendo, por exemplo, o Daniel Silveira ou o Alan dos Santos? Eu queria seguir falando sobre essa ideia de que... Essa fala do ministro Frakin, esse trocadilho, essa brincadeirinha, não sei o que ele quis, tentou ser engraçado, não conseguiu, que quem trata das eleições são forças desarmadas. O que ele está dizendo aqui é que... Alguém sugeriu em algum momento que houvesse a condução do processo eleitoral pelas forças armadas. Eu nunca ouvi isso, eu nunca ouvi essa proposta. O que as forças armadas fizeram, a convite do Tribunal Superior Eleitoral, foram recomendações, 88 recomendações, reforço, por convite deles. E estamos falando, faz todo o sentido que os façam, porque as forças armadas são simplesmente a instituição, as instituições, IME, ITA e o setor de cibersegurança das forças armadas, são simplesmente os mais capazes do Brasil. Estamos falando dos técnicos mais capazes do Brasil. Ora, será que alguém acha que um técnico do Tribunal Superior Eleitoral é mais capaz do que um engenheiro de cibersegurança do IME ou do ITA? Ora, que palhaçada é essa? Vamos falar sobre o papel das forças armadas. É importante, eu sempre gosto, eu sei que os ministros não gostam da nossa Constituição, mas eu faço questão de ler a nossa Constituição, o famigerado artigo 142, que diz o seguinte, sob a autoridade suprema do presidente da República, as forças armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ora, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, e da lei e da ordem. No processo eleitoral brasileiro, uma coisa que ficou ali meio estranha, porque se as urnas são invioláveis, como poderia haver interferência, mas se pode haver interferência, os responsáveis, segundo a Constituição Federal, para garantia da defesa da pátria, são justamente as forças armadas. Está lá no texto constitucional. É prerrogativa e obrigação, missão, que é algo que os militares entendem, missão dos militares à defesa da pátria, inclusive pelo processo eleitoral. É uma nova forma de guerra? Sim. O que é mais interessante para uma potência estrangeira como a China? Que o presidente Bolsonaro se mantenha no poder? Ou que o presidente Lula, que foi quem transformou a China no parceiro comercial número um do Brasil, no lugar dos Estados Unidos, que o presidente Lula retome ao poder? Ora, será que a China, que interfere na política do mundo inteiro, não poderia interferir nas eleições brasileiras? A quem cabe a garantia da defesa da pátria nesse sentido? As forças armadas. E eu não estou muito preocupado com a opinião do ministro Fachin, com a opinião do ministro Barroso, com o ministro Alexandre Moraes, tanto faz, é tudo a mesma coisa. Não estou nem um pouco preocupado com a opinião deles. Eu estou preocupado com o texto constitucional. Eu estou preocupado com o texto constitucional.